Além de maior vida útil, as lâmpadas de LED são mais sustentáveis e têm baixo custo de energia. Veja como é simples trocar uma lâmpada halógena dicroica por uma dicroica de LED. Os materiais necessários são alicate de corte, fita isolante, o soquete GU10 e uma dicroica em LED bivolt. E o Ed, como sempre, explicando muito bem. E é bem simples. Hoje eu trouxe um modelo bem fácil para fazer a troca. É um spot para lâmpada dicroica, modelo halógena. Nós vamos remover essa lâmpada e colocar a lâmpada de LED. Para ter uma economia melhor, a casa do cliente. Bem, aqui todos os spots têm uma mola que é para fazer o travamento da lâmpada. Então aqui nós vamos tirar essa lâmpada halógena. Esquenta muito, viu? Essas lâmpadas... E o consumo também é maior, né? É alto. Hoje a lâmpada de LED consome 8 watts. Mas o cliente tem uma economia até de 90%. Interessante. E não esquenta. Aqui nós vamos recolocar no soquete GU10. É só encostar e encaixar. Ele tem um travamento rápido, né? Você encaixa e roda sentido horário para poder fazer o travamento. Agora nós vamos colocar aqui no spot. Ele tem uma mola. Vamos retirar aqui. Colocar aqui direitinho. E encaixa a mola de volta, né? Isso. Para a lâmpada não cair. Então aqui. Encaixou um lado. Vamos encaixar o outro. A lâmpada está presa. Já está conectada. Agora vamos fazer a ligação. Auxílio do alicate. Só desencapar, né? Só desencapar aqui o PVC. Eu trouxe uma extensão para a gente fazer o teste. Também só desencapar. Só desencapar. Vamos conectar aqui um fio de cada vez. Vamos isolar com uma fita isolante. Para não dar corto, fazer uma boa isolação. Aqui. Basta um pedacinho para fazer a conexão. Tá. É do outro lado agora. Vamos fazer agora na segunda. Segunda parte. Isso também tudo desligado, né? Porque a gente desliga o disjuntor para fazer... Ah, sim. Sempre manter tudo desligado, né? E aqui eu trouxe uma extensão para a gente fazer o teste. Para testar. Acendeu. Viu como é simples? Fique por dentro de mais tutoriais acessando a nossa TV. E até a próxima. Acendeu. E aí E aí